que a gente não ia deixar esse tema de fora. Então a gente convidou mais uma vez o doutor Dereck Camargo, que é endocrinologista. Bem-vindo, doutor. Obrigado. Tudo bem? Maravilhoso. Pra gente falar a respeito do assunto e preparamos então um VT de abertura com informações, com números e que os números estão aumentando, gente. É alarmante. Olha lá. O Dia Mundial da Obesidade é celebrado anualmente em 4 de março. Este dia tem como objetivo aumentar a conscientização sobre a obesidade, promover a prevenção e incentivar ações para combater e tratar essa condição de saúde global. A Organização Mundial de Saúde afirma que a obesidade é um dos mais graves problemas de saúde que temos para enfrentar. Em 2025, a estimativa é de que 2,3 bilhões de adultos ao redor do mundo estejam acima do peso, sendo 700 milhões de indivíduos com obesidade, isto é, com um índice de massa corporal acima de 30. Atualmente, 22,4% da população adulta brasileira apresenta obesidade. Nas crianças, já são 6,4 milhões com sobrepeso no país. Essa alta prevalência acarreta diversas outras complicações e doenças. Por isso, é fundamental que sejam seguidas medidas efetivas de promoção da saúde saudável, atividade física, prevenção e tratamento dessa doença. E aí, gente, é sempre importante, né, esse VT de abertura, para a gente ter ideia dos números e das questões aí que envolvem todo o fato. Mandaram para a gente mensagens dizendo que, doutora, o Dia Mundial contra a obesidade. Na verdade, eles colocam como o Dia Mundial da Obesidade, mas é claro que o intuito é que a gente avance contra todos esses problemas. Perfeito, perfeito. E, doutor, na sua prática clínica, antes da gente contar aqui as doenças que podem estar relacionadas, é isso mesmo que está acontecendo? Exatamente isso. A gente tem hoje um índice de aumento de peso, sobrepeso ou até obesidade em algum dos graus, né, até graus mais elevados em números alarmantes. Na clínica, é assim, é uma coisa que a cada 10 pacientes, 6 ou 7 vem. Às vezes, nem a queixa é só ajustar hormônios, menopausa, mas tem também associado sobrepeso. E o que você acha que pode ter, enfim, contribuído ainda para aumentar mais ainda? A questão das pessoas, num pós-pandemia, com uma ansiedade maior e o efeito da ansiedade muitas vezes leva a gente a quadros aí de compulsão alimentar. A pandemia fez um efeito muito deletério à saúde de todo mundo, né? Todo mundo ficou em casa, muita gente que estava voltando à academia, pegando ritmo, então parou de treinar, começou a comer mais besteira, começou a beber mais álcool também, isso foi um efeito da pandemia e principalmente as cadeias de fast food também, né? Hoje a comida está muito rápida e muito barata, né? É, chega mais rápido. A comida ruim é muito barata, né? Então você consegue comprar lanches aí por 20, 30 reais, um combo, né, batalha preta e tal. Então essa facilidade também. E a ansiedade é uma coisa que, assim, cresceu alarmantemente aí nesses últimos 10 anos, né? E aí até a questão dos remédios, de medicamentos, para cuidar dessa parte de ansiedade e depressão, a gente sabe que muitas vezes podem ter um efeito rebote e trazer um ganho de peso. Exatamente, é isso aí mesmo. Né? Que daí fica mais difícil ainda. Mais difícil de emagrecer. Mande mensagens no arroba vocêbonitatv, agora a gente vai entender por que é tão complicada essa situação e quais problemas de saúde também estão associados e ligados à questão da obesidade. O primeiro já está aqui, ó. Diabetes tipo 2. Diabetes tipo 2. Esse é um dos maiores, né? A diabetes tipo 2 é a diabetes que a gente adquire ela ao passar do tempo, com a alimentação errada, falta de exercício físico, tem um pouco de fator genético, mas principalmente está ligado a fatores ambientais. O que a gente faz, o que a gente come, principalmente aumento de quantidade de açúcares, carboidratos, farinha branca. Então, isso tudo vai aumentar ainda mais a chance dessa pessoa desenvolver um diabetes tipo 2 ou até uma resistência à insulina, né? Tá. Que também a gente vai tratar como o mesmo diabetes. O principal tratamento aqui, perda de peso, com certeza, é melhorar a alimentação. Melhorou essas duas coisinhas que não é um bicho de sete cabeças. Isso é comer um pouco melhor, né? Treinar um pouquinho, fazer um exercício para melhorar essa absorção desse açúcar no sangue, dessa glicose. E principalmente aí, alimentação, comer um pouco menos de açúcar, comer um pouquinho menos de farinha branca e tudo mais. E doutor, é muito difícil, né? Ter um ganho de peso, um aumento na quantidade de peso mesmo, né? Adquirido. E não ter uma mudança nos exames quando vai avaliar a questão da insulina e glicemia. Sempre altera. Sempre altera. É o primeiro que altera. É o primeiro que altera. É o primeiro que altera. Então, temos que ter atenção. Eu já vou para o segundo, para dar tempo da gente tirar dúvidas do público. Mandem para a gente no arroba vocêbonita.tv. Olha, doenças cardiovasculares também estão associadas à obesidade. A obesidade, exatamente. A gente pensa no aumento de placas de gordura nas artérias. Isso vai fazer com que aumente a pressão arterial e entre no risco cardiovascular. Um risco de ter uma trombose, o risco de ter um infarto ou um AVC. Então, doenças cardiovasculares também é uma coisa que é um problema a longo prazo, médio a longo prazo. Então, depois de 8, 10 anos que a pessoa já entrou no sobrepeso, chegou na obesidade, não tratou, não se cuidou, ela vai começar a experimentar algumas coisinhas. Pressão arterial vai aumentar, ela pode ter uma trombose. Então, isso tudo vai dar uma pioradinha em todo o nosso sistema cardiovascular. Mas também totalmente ligado com o peso, totalmente ligado com a obesidade. É como se o início fosse todo silencioso. Exatamente. Você não percebe nada no começo, e depois você começa a ter uma repercussão aqui de diabetes, começou a subir um pouquinho a glicose, aí começou a ter muita... O sangue ficou mais grosso, modo de dizer, né? Mas começou a ter uma plaquinha de gordura aqui, outra ali, faz um ultrassom de abdômen carótida, aí tem uma plaquinha de gordura lá, você fala, pô, mas não tinha, nunca teve e tal. Entendi. Alimentação. É isso, gente. O negócio vai avançando de forma silenciosa. E aí a gente também tem esse problema. Refluxo. Pra muita gente, essa questão pega bastante, né? Quando tá com o quadro acima do peso. E é uma coisa que ela vem totalmente associada com alimentação. Refluxo tá ligado à alimentação de frituras, comidas rápidas, comidas congeladas, principalmente o aumento de peso. O aumento de peso vai vir por conta da má alimentação também. Então, uma gastrite, uma pangastrite, às vezes até uma úlcera já, uma erosiva ali, pode acontecer também. Mas esse refluxo vai estar sempre, vai estar machucando ali o esôfago, machucando o estômago também, por conta dessa alimentação muito errada. E o fato de estar acima do peso também pode ter alguma questão com a válvula? Ela pode também, porque a gente começa a criar camadinhas de gordura também. Então, vai ser mais difícil o fechamento e tudo mais. Isso é um passo mais pra frente. Mas o refluxo, com certeza, aumenta a secreção de ácidos do estômago. Esses ácidos vão ficar aumentados, vai machucar mais ainda a parede do estômago. E aí a pessoa deita e esse ácido começa a ficar voltando, esse refluxo. Então, esse refluxo gastroesofágico é uma coisa que também, já no começo, a pessoa já começa a sentir com uma alimentação muito descontrolada. E vamos pro próximo. A pineia também, pra dormir, né gente? Também pode estar associada com o picante. Totalmente ligado ao fechamento aqui da garganta, ali da glote, naquela área ali, geralmente está muito associada com aumento de peso também. Tem algumas pessoas que têm já, geneticamente, propensão a ter, né? Aumento da carne esponjosa, vários outros probleminhas. Mas quando aumenta o peso, isso aí vai com certeza agravar. E aí, o tratamento dele, a primeira coisa é perder peso. Então, um grande amigo meu, que é um psicoterapeuta, ele só mexe com o sono e ele fala, a primeira coisa que a gente tenta tratar o paciente é a obesidade. Melhorou a obesidade, já melhora 50%. E o resto a gente vai conseguir com CEPAP, com alguns outros, com máquinas e tudo mais. É, quando chega ali, né, já numa questão que já cuidou dessa parte, né? Sim, isso. Tirou da frente, principalmente, os causadores ali básicos, aí o cara vai tratar, principalmente o paciente que está com algum problema que já vem genético, ou de criança, carne esponjosa, vidro septo, aí vai também. E de qualquer forma, gente, a obesidade é uma doença que é multidisciplinar, né? Exatamente. Que exige aí muitos olhares de muitos profissionais diferentes. Então, eu vou... Ah, isso aqui eu vou deixar, então, só abertinho, a gente fala daqui a pouquinho, ó, tá vendo? A gente vai falar de doenças hepáticas, que essa daqui me pegou de surpresa também, que também pode estar associada, além da esteatose hepática, que todo mundo fala que é a tal da gordurinha no fígado. Nós vamos voando para as dicas, na volta a gente finaliza o assunto, e claro, tira dúvidas do público. Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonito, hoje recebendo mais uma vez o endocrinologista, doutor Dereck Camargo. Estamos falando dia mundial da obesidade. Nós deixamos aqui uma última questão que também acaba sendo envolvida aí quando há o quadro da doença obesidade, que são doenças hepáticas. E aí pode ficar um pouquinho mais grave. Isso, exatamente. Então, a gente tem as doenças hepáticas, principalmente ligadas ao ganho de peso, a esteatose hepática, que é a famosa gordurinha no fígado, né? Ela tem três estágios, essa gordura. Grau 1, que é o leve, o grau 2, que é o moderado, e o grau 3, que já é o avançado, né? Já o grave, já, né? Então, desse grau 3, pra gente partir pra uma cirrose, é o próximo passo. E a cirrose é aquele negócio que a gente sabe que não tem outro tratamento a não ser um transplante hepático. Diferente do rim, por exemplo, que a gente consegue fazer um tratamentinho ali, fazer a fístula, o cara consegue fazer essa filtragem por máquina, né? Então, no fígado não. Então, o fígado a gente não pode deixar chegar nesse estágio tão avançado. Porém, tem uma coisa que é legal no fígado, o fígado vai se regenerando e essa gordura vai saindo. Então, a pessoa muda de estilo de vida, ela consegue voltar o grau de esteatose pro grave, pro moderado, do moderado pro leve, e fica até livre de gordura no fígado. Olha só que legal. Emagrecendo mesmo, perdendo peso. Emagrecendo, perdendo peso e exercício físico. Essa alimentação, perder peso e exercício físico, tá ligado a praticamente todas as doenças de obesidade, né? E doutor, a gente tava até conversando durante o intervalo, a questão do pâncreas também pode ter um envolvimento, né? O pâncreas, a gente vai super estimular ele a produzir insulina por conta até da glicose aumentada no sangue, né? Então, a gente come muito açúcar, muita farinha branca, esses produtos vão virar glicose no corrente sanguínea, a corrente sanguínea vai ficar cheia de glicose e vai ter que liberar mais insulina, que é produzida pelo pâncreas. Aí, a gente vai super estimular o pâncreas, então a gente vai estar sempre estimulado, estimulado, estimulado. Isso pode também levar ele a diminuir a produção um pouquinho, ter esse feedback diminuído. Aí, a gordura no fígado também pode levar a um quadro um pouquinho mais complexo, mas também pode levar a gordura, o barro biliar também, pode auxiliar no aumento do barro biliar, que é dentro da vesícula biliar, que também pode migrar e ir pro pâncreas. Então, é um problemaço aí, né? Gente, é muita coisa que envolve, mas a gente vai responder perguntinhas do público. O que a gente quer aqui deixar claro e como alerta é que tem como sair desse quadro, tem que buscar ajuda e o doutor já vai dar muitas dicas. Mas agora é perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Lu, um beijo. Meu filho tem 17 anos, não está obeso, mas está fazendo dieta para diminuir o colesterol. Ele toma medicamento para depressão e transtorno bipolar. É ansioso e tem muita fome. Esse tipo de medicação pode dar mais fome? Pode sim. Obrigado pela pergunta aí. Esses medicamentos, eles têm um efeito até rebote. No começo, eles tiram até um pouco a fome. Eu não sei quais são os remédios, ela não especificou, mas esses medicamentos, no começo eles tiram a fome. Depois, eles tiram essa ansiedade e a pessoa volta até a comer mais depois. Então, pode ser sim, pode ser um dos casos aí. Às vezes, ajustar talvez vitaminas, minerais, até hormônios. Vai resolver melhor esse problema de depressão do que os próprios medicamentos. Ele é um menino novo, tem 17 anos. Então, acho que faltou uma análise ali um pouquinho, mas passar talvez com o endócrino, né? Passar também com o clínico geral, pedir todos os exames e fazer as reposições. É, e se de certa forma, que eu comentei até no início, né? Eu acho que é desafiador para a medicina conseguir encontrar um equilíbrio, que o medicamento, ele vai fazer o efeito dele para quem tem indicação e precisa, e ao mesmo tempo ele não vai dar um efeito colateral que também possa prejudicar o mesmo indivíduo. Então, isso é desafiador, né? No trabalho de vocês, eu imagino, e eu acho que é isso, é meio que construindo mesmo e tentando colocar alimentação saudável, né? Exatamente isso, e uma coisa que a gente pode lançar a mão até no começo desse tratamento é tentar uma terapia. Faz um teste terapêutico de um lado, vê como responde, volta comigo daqui a dois meses, putz, fiquei super bem, não fiquei tão bem, fiquei horrível, vamos trocar, mudar um pouquinho. Porque remédios psiquiátricos, a gente não tem exame nenhum para ver, é só na anamnese. Então, está certo, tudo bem que ele está tentando ajudar, claro que está tentando ajudar o paciente, mas às vezes dá para ir para um outro viés e fazer um teste terapêutico. É isso, cuidar bem de pertinho, né? É, tem que ser de pertinho. Tem mais perguntinha, olha lá. Obrigada, Eliana, um beijo. A menopausa também engorda? Entramos no assunto que eu mais gosto de falar, né? É, a menopausa. Que é a impulsão hormonal, a menopausa, é muito legal. Com certeza, né? O metabolismo vai cair pela metade nas mulheres praticamente, com essa falta de hormônios, essa falência ovariana que acontece na menopausa, a mulher vai ter mais dificuldade em ganhar massa muscular e vai trocar tudo isso muito mais rápido por gordura corporal. Então, menopausa é a hora que a mulher vai ter mais prejuízos na área corporal, estética e até principalmente saúde mesmo, né? Ela vai diminuir o estradiol, vai diminuir o carregamento de cálcio para o osso, vai entrar em osteoporose. Então, tem que ser acompanhada. A paciente que tem menopausa tem que fazer reposição hormonal. A maioria precisa e tem que fazer, só tem benefícios. É, e você já comentou aqui, né? A gente já falou sobre esse assunto, inclusive lá no YouTube. Só jogar no nome, né, doutor Dereck, vocês vão encontrar essa pauta. A gente falou sobre reposição hormonal, falamos sobre hormônios. E eu me lembro que você disse que a grande maioria vai se beneficiar com segurança. Com segurança. Né, que são os casos mais específicos que devem ser vistos de perto e tal, mas é a minoria que talvez tenha uma contraindicação. Exatamente, é muito poucas mulheres vão ter essa contraindicação absoluta, né? A maioria tem contraindicação de um hormônio ou outro por algum motivo genético, hereditário, mas a maioria vai se beneficiar muito. Tá certo, tem mais perguntinhas, olha lá quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Cris, um beijo. Tenho 54 anos, faço atividade física 5 vezes na semana, não fumo, não sou obesa. Porém, o exame de ultrassom foi diagnosticado a ateromatose aórtica. O que pode ser? Peguei uma ótima pergunta, obrigado, Cris. A ateromatose aórtica é a camadinha de gordura que fica na aorta, naquele caninho lá nosso da aorta, que vai distribuir o sangue pro corpo. Essa ateromatose aórtica geralmente vem com o passar do tempo. São plaquinhas de gordura que vão grudando nas artérias, na paredinha das artérias, e elas podem calcificar. Então essa ateromatose que ela tá, já é um efeito secundário de uma alimentação um pouquinho mais desregulada ao longo da vida. Ela falou quantos anos? 54. Já tá na menopausa também, então os hormônios já estão fazendo menos efeito, o metabolismo energético, calórico, tá todo diminuído. Então a facilidade de grudar mais placas agora e fazer uma calcificação é maior ainda. Então tem que se cuidar mais agora ainda. Tem que diminuir. Aí aproveitar, então, a gente tem uns minutinhos finais da pauta, as suas dicas, eu tô por onde, então, né, o público começa. Porque tem que buscar ajuda, é multidisciplinar, mas tem coisa que só vai depender da gente, né? Exatamente. O que a gente consegue fazer em casa, principalmente, melhorar a nossa alimentação. Comer mais limpo, comer mais saudável. Então comer mais salada, mais vegetais. Não precisa tirar o carboidrato da dieta totalmente. Tem gente que fala, não, eu vou tirar o carboidrato, eu quero emagrecer. Não precisa, ele tem um papel fundamental também. Aumentar o número de ingestas de proteína, então comer um pouquinho mais de ovo, comer um pouquinho mais de frango, de carne. Isso depende só da gente. Separa a refeição em três refeições por dia ou quatro, tenta comer o mais leve possível, vai ter o dia de dar uma escapadinha. Aniversário, vai sair com o marido, tá tudo bem, não tem problema. Mas deixar isso o mínimo possível e fazer isso exercitar aí pelo menos duas a três vezes por semana. Isso já vai estar na frente de metade da população do Brasil. E o açúcar, doutor? O açúcar tem que diminuir. O açúcar é um veneno, né? A gente tem que diminuir o açúcar ou até tirar o açúcar. Precisa totalmente tirar? Tem gente que, não, eu gosto do meu cafezinho com açúcar, não tem problema. Não vai ser ele que vai te prejudicar. Mas é aquele, por exemplo, tomar um refrigerante normal, que tem seis colheres adicionadas de açúcar, numa latinha desse tamanho. Então trocar talvez pelo zero, então fazer algumas trocas inteligentes também vai ajudar. Mas o açúcar é tentar evitar ao máximo. O máximo, né? Eu deixar ali pra momentos pontuais. Exato. Uma sobremesa no final de semana, o dia que a gente for treinar mais. E de qualquer forma, vou te agradecer sempre. Eu acho que você tá aqui representando os endocrinologistas, né? Essa especialidade médica que é tão importante. Que, gente, façam a consulta. Não adianta começar também. Eu acho que assim, diminuir açúcar, tirar açúcar e todas as dicas que você deu, a gente pode fazer. Sem ter passado pelo médico. Mas, além disso, não. Não. Né, doutor? Tentar não se medicar, principalmente hormônios e tudo mais, sempre com orientação, né? Agora, que a gente tava falando agora no intervalo. Magnésio, medicamento maravilhoso. Aí, tudo bem, esse sim é um medicamento aprovado e tal. Mas, principalmente medicamentos para emagrecer. Tem que tomar cuidado pra fazer a utilização deles. Sempre procurar ajuda de um profissional. É muito importante. Tá certo. É a suplementação que a gente precisa. O doutor tava comentando aqui comigo durante o intervalo. Mas, o mais importante, fazer o check-up, né? E confiar nos profissionais da área de saúde. Que, olha, gente, o Brasil, eu fico bem feliz quando eu leio essas notícias. O Brasil tá ali, ó. Referência. No topo. É referência mesmo na medicina. E a gente tá aqui pra dar sempre esse recado. Doutor Dereck, você encontra no arroba doutor abreviado, Dereck Camargo. Dereck é com K no final, é um K mudo, tá? Arroba doutor Dereck Camargo. Tudo junto lá no Instagram e em outras redes sociais. Você encontra o trabalho dele. Doutor, obrigada sempre. Um beijo lá na sua família. Adorei. Querido e maravilhoso. Beijo no seu esposo. Tô com saudade dela. Pode deixar, eu vou deixar. Gente... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.